Ai, que dor de barriga. Estou aqui no médico a meia hora esperando e a doutora ainda não me chamou. Oh, que demora. Oh, minha barriguinha tá doendo demais. Eu comi muito. O que será que eu comi? Minha barriga tá muito inchada. Oi, minha barriga é como tá? Oi, porque a médica não me chama? Oi. Por que a médica? Oi, me chamou, me chamou. Ai, 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 me chamou, vou lá. Doutora, eu estou com a barriga muito doendo. O que será, doutora? Me ajude. É, só que tá aí eu vou ver. Um, dois, três e... Me ajude, doutora, por favor. Vou se pular. Rápido, doutora. Minha barriga tá muito doendo. Olha como tá minha barriga grande, doutora. Ai, 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 ai. Ai, doutora. Não aperta. Me ajude doutora, por favor. Não corta eu carж 느. Corta eu meu barriga. Agora eu estou bem melhor, doutora. Muito obrigado. Vai, palinha. Obrigado, doutora. Agora estou bem melhor. Tchau. Tchau, mãe, que as doutes. Deu jamais. Deu tchau, doutora. Tchau.